Primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam o seu respectivo registro biométrico nos terminais, observando se a presença foi computada. É, aqui. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. E-mail recebido por meio do fale com as comissões, no qual a senhora Zelma Natural de Espinosa pede ajuda da comissão para que seja aferida a segurança da represa existente no município de Monte Azul. E-mail do senhor Hélio M. Costa, questionando a precariedade e pedindo melhorias no sistema coletor de esgotos da Rua Alba, nº 21, nesta capital, sob a responsabilidade da Copasa. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Requerimento de nº 697, barra 2019, de autoria da deputada delegada Sheila, em que requer que seja encaminhado à diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, pedido de informações sobre o relatório referente à vistoria feita por essa agência, em 12 de março de 2019, na Hidrelétrica do Melo, no município de Rio Preto, e sobre os impactos que o rompimento da barragem da referida hidrelétrica podem causar na região. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de nº 834, barra 2019, de autoria do deputado professor Clayton, em que requer que seja realizada a audiência pública para debater a viabilidade de criação de uma cota mínima para o reservatório da hidrelétrica de Furnas. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento nº 1153, barra 2019, de autoria do deputado Ulisses Gomes, em que requer que seja realizada a visita ao procurador-geral do Ministério Público do Estado, para obter informação sobre as providências tomadas em defesa do patrimônio público, visando garantir o exercício dos preceitos estabelecidos no Estatuto Social da Comipa, considerando o conflito de interesses entre os sócios públicos e privados, Codemig e CBMM, respectivamente, manifestando após o resultado da auditoria, manifestado após o resultado da auditoria de recursos minerais do depósito de nióbio em Araxá, realizado pela SRK Consultores do Brasil. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de nº 1194, barra 2019, de autoria do deputado Ulisses Gomes, em que requer que seja realizada visita ao Santuário Nossa Senhora da Piedade, assim como ao local onde está sendo retomada a mineração na Serra da Piedade, pela empresa AVG, no município de Icaeté, para que a comissão conheça em loco as necessidades de recuperação ambiental e as ameaças ao patrimônio histórico. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de nº 1234, barra 2019, de autoria do deputado Ulisses Gomes, em que requer que seja realizada a audiência pública para ouvir a direção da Companhia Mineradora de Pirocloro de Araxá, Comipa, sobre a atuação da empresa na exploração de nióbio em Araxá. Em votação, requerimento. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Ulisses. A retirada desse requerimento, na verdade, a troca do conteúdo, que nós erramos, foi um equívoco no texto, então, apenas a retirada para a correção do requerimento. Bom, é regimental. Passa-se, então, a leitura do requerimento substituto ao retirado de pauta, a pedido do deputado Ulisses Gomes. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública, para debater a situação atual da exploração do nióbio realizado pela Companhia Mineradora de Pirocloro do Araxá, Comipa, com a presença do atual diretor-presidente da Comipa e da Codemig. Em votação, requerimento. Tá, então, foi trocado aqui. Vamos fazer a leitura, então, do requerimento que vai substituir o que foi retirado em pauta. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública, para debater a situação atual da exploração do nióbio realizado pela Companhia Mineradora de Pirocloro do Araxá, Comipa, com a presença do ex-diretor-presidente Ricardo Luiz de Araújo de Oliveira e do ex-diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Marco Antônio Castelo Branco. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, então, o requerimento. Isso vai ser recebido. Isso é na terceira fase. Requerimento, ainda sem número de autoria, do deputado repórter Rafael Martins. O deputado... Eu tenho que passar, né? Passa sim... O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para discutir a importância do setor minerário e de sua cadeia produtiva para o Estado de Minas Gerais. Para a votação, passo à presidência desta comissão para o deputado Lícius Gomes. Em votação, requerimento do deputado... Tem que ser... Tem que ser... É uma honra nesse caso, é uma honra, né? Passo, então, a presidência desta comissão para o deputado Leonidio Bolsas. Em votação, requerimento apresentado pelo deputado repórter Rafael Martins. Senhores deputados, se aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado repórter Rafael Martins. Obrigado. A presidência recebe para posterior deliberação o requerimento de número 1.258, barra 2019, de autoria do deputado Betão, que requer que seja realizada audiência de convidados conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, para debater a prestação de serviços da CEMIG em Matias Barbosa. Pergunto aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado Lícius Gomes. Da mesma forma do requerimento que apresentamos e foi aprovado anteriormente, encaminho a vossa excelência solicitação que seja realizada audiência pública para debater a situação atual da exploração de Ninhoóbio, realizada pela Companhia de Mineração do Pirocolo de Araxá, a Comipa, com a presença do atual, então, diretor-presidente da Comipa e do atual presidente da Codemig. Como nós aprovamos anteriormente uma audiência pública com os ex-diretores para receber informações da antiga gestão, a sugestão é que, posteriormente, ao ser aprovada, a gente marque uma audiência com os atuais e, obviamente, possa contribuir com o trabalho da comissão, ouvindo aqueles que deixaram e aqueles que, então, vão conduzir o processo na direção das companhias. Este é o requerimento, Sr. Presidente. Esta comissão, então, recebe o requerimento para posterior aprovação. Para as considerações finais, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma excelente tarde a todos. Obrigado. Obrigado.